Essa é uma noite muito especial, porque hoje começa um sonho. E o motor do capitalismo seria a inovação. Quem não aplicasse tempo e dinheiro em inovação, sucumbiria certamente sobre o seu próprio peso. Ele foi um dos grandes pensadores do empreendedorismo e hoje nós vamos usar justamente esses pensamentos aqui. E como é que a gente consegue fomentar e trazer para a região uma cultura do empreendedorismo? Mas a gente vai conseguir fazer diferença se a gente tomar discurso daqui. Em uma velocidade cada vez maior, nós estamos produzindo cada vez mais conhecimento. E cada vez mais, o que é hoje bom se torna obsoleto com uma grande rapidez. Aplausos Obrigado.